Vamos ver quem gostaria de fazer a prece para a gente, se a gente não esquecer, semana passada eu esqueci da prece inicial. Eu faço, se ninguém fizer, eu faço. Então vamos lá, vamos começar então, por favor. Tá jóia. Então, convidar os irmãos aqui presentes, os encarnados e os desencarnados também, que se aproximam para poder aumentar um pouquinho o entendimento e o esclarecimento. Convido vocês a serenar os pensamentos e a levarmos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, nosso Criador, Pai de infinito amor, infinita bondade, misericórdia, agradecendo esse momento de aqui estarmos reunidos mais uma vez para o curso, agradecemos por nossa vida, agradecemos por essa oportunidade que a vida nos coloca para aumentarmos o nosso entendimento na doutrina de Jesus, nosso Mestre, aproveitando também para agradecer os exemplos deixados por ele, que sirva de farol para nossas ações, nossos pensamentos e vibrações em relação a nós próprios e aos nossos irmãos mais próximos, agradecemos a espiritualidade amiga, aos anjos guardiões, que prepararam o ambiente de cada um de nossos lares para que, de forma tranquila, serena, fraterna, possamos acolher as palavras, as informações que o nosso irmão Ruela e a nossa irmã Grace nos trazem com bastante carinho, bastante amor, que possamos pegar esses ensinamentos, essas palavras, e transformermos em conhecimentos, colocando em prática na nossa vida, no nosso dia a dia, nos nossos lares, com as nossas famílias, em nossas vidas pessoais e profissionais, para nos tornarmos pessoas melhores e espíritos em evolução contínua. Que assim seja, graças a Deus. Vou colocar aqui alguns pontos de hoje, da aula de hoje, eu mandei para vocês o material, e vou mandar de novo, e esse material já está separado em todas as aulas que nós vamos ter até o final. Está previsto que a gente termine dia 12 de dezembro, só se tiver algum problema a gente vai até 19, mas não é a ideia. A ideia é dia 12 de dezembro a gente encerrar. Então, eu quero mostrar rapidamente só o que nós vamos fazer até dia 12 de dezembro, e um outro aviso, é que nós já começamos a cadastrar os novos alunos, já recebemos a lista, e eles já começaram, eu já mandei uma mensagem inicial para eles no outro grupo, grupo de básico 2-2023, para que eles vão dizendo quem quer para a gente fazer a lista. Então, eu já estou falando com vocês, já passei uma mensagem hoje no nosso grupo, depois vou passar para todo mundo, quem começou, está vendo só online, não fez, não fez direito, precisa refazer, quem tem que refazer o curso, ou seja, quem tiver interesse em um ano que vem fazer, precisa me avisar para que eu vou fazer uma lista nova. Então, esse é um aviso que eu queria dar. Eu vou, hoje nós vamos ter aqui uma, vou só colocar algumas informações, e a Grace vai fazer uns 10 minutinhos para a gente iniciar aqui com uma mensagem que tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui. Tá? Então, deixa eu começar a apresentação aqui. Hoje, vocês vão ver que eu coloquei isso aqui para a gente fazer umas marcações do que a gente precisa tratar nas aulas, tá? Hoje a gente vai falar daquele vídeo 1, que é a criação dos corpos nas dimensões, falar muito brevemente da teoria do conhecimento, caverna de Platão, a grande lei, as bem-aventuranças, e se der tempo, a razão e cante. Então, essa é a aula de hoje. A próxima aula, então nós vamos cobrir isso tudo aqui, isso aqui é rápido, porque quem viu o vídeo tem que ter visto, porque senão a gente não consegue. Aí, na próxima aula, a gente vai falar sobre o vídeo 2, a razão, o senso crítico, e nossa posição, onde nós estamos no modelo que traz a caverna, a grande leisa e as bem-aventuranças, que é esse material aqui, vamos falar do senso crítico, tá? E aí, a aula, a aula do dia 28 do 11, nós vamos falar sobre o vídeo 3 e 4, onde a gente fala da mente humana, os recursos, o eu, as memórias, a semente e a consciência. Depois, a aula de 5 do 12, continua com os recursos da mente, que é o vídeo 4, as ferramentas, o campo de cultivo e a base de dados. Então, está aqui e a aula do dia 12, que é a aula final, que é o vídeo 4 e 5, é a mente, o eu, o eu manipulado, não desperto, o eu como comandante da mente, o diagrama geral, né? O diagrama geral, basicamente, é isso aqui, e o final, tá? Então, eu só queria mostrar que isso eu vou passar para vocês, então, vocês já vão ter aí todo o material que nós vamos tratar daqui para frente, tá? Então, agora, nós vamos passar aqui para a Grace e ela vai falar, deu uma mensagem para nós, que vocês vão receber também, e vai fazer algum comentário, ok? Então, deixa eu fechar aqui. Bem, gente, ontem, no nosso Evangelho do Lá, nós abrimos essa página do livro Fonte Viva, do Emmanuel, e nos chamou muita atenção pelo conteúdo da página, e nós decidimos trazer como esse dez minutos iniciais, que é muito pertinente para a gente refletir. Eu vou dar uma lida rápida para nós comentarmos. O nome da página é Servir e Marchar. Se é difícil a produção de frutos sadios na lavoura comum, para que não falte o pão do corpo aos celeiros do mundo, é quase sacrificial o serviço de aquisição dos valores espirituais, que significam o alimento vivo e imperecível da água. planta-se a semente da boa vontade, mas obstáculos nios lhe prejudicam a germinação e o crescimento. É o aluvião de futilidades da vida inferior, a invasão de vermes simbolizado nos aborrecimentos de toda sorte, a lama da inveja e do despeito, as trovoadas da incompreensão, os granizos da maldade, os detritos da calúnia, a canícula da responsabilidade, o frio da indiferença, a secura do desentendimento, o escauracho da ignorância, as nuvens de preocupações, a poeira do desencanto. Todas as forças imponderáveis da experiência humana, como se conjugam contra aquele que deseja avançar no roteiro do bem. Enquanto não alcançarmos a herança divina que fomos destinados, qualquer descida é sempre fácil. A elevação, porém, é obra de suor, persistência e sacrifício. Não recue diante da luta, se realmente já podes interessar o coração nos crimes superiores da vida. Não obstante, defrontado por toda espécie de dificuldade, segue para a frente, oferecendo ao serviço da perfeição quanto possuas de nobre, belo e útil. Recordo o canselho de Paulo e não te imobilize. Movimenta as mãos cansadas para o trabalho e erga os joelhos desconjuntados. Na certeza de que para a obtenção da melhor parte da vida é preciso servir e machar incessantemente. Emmanuel. Bem, gente, a página, eu vou, destaquei aqui alguns parágrafos para nós comentarmos o porquê que o Emmanuel às vezes ele escreve de uma forma assim, não tão simples, mas assim, mas e profunda nas colocações dele, mas quando a gente presta atenção a gente vê o quanto é pertinente as palavras que ele nos traz. Ele aqui aborda o seguinte, se é difícil a produção de frutos sadios na lavoura comum para que não falte o pão do corpo ao celeiro do mundo, ele está falando se já é difícil a gente plantar para as coisas do pão do mundo, no celeiro do mundo, as coisas materiais. Aí ele ressalta que é quase sacrificial a aquisição de valores espirituais, que são essas aquisições. É o alimento vivo, o alimento da alma. Então, já é difícil as coisas materiais, a gente tem uma produção sadia, né, diante das coisas materiais, e é sacrificial, segundo Emmanuel aqui, o alimento que é imperecível também para a alma, e ele fala, planta-se, muitas vezes a gente planta semente de boa vontade. Gente, qual de nós já não passou por isso? Quando a gente decide tomar um caminho mais reto, mais, decide fazer algo assim, mais elevado, mas sem, só diretamente ligado às coisas materiais, a gente muitas vezes encontra mil obstáculos para não chegar daquele foco, e aqui ele ressalta, planta-se a semente de boa vontade, mas mil obstáculos lhe prejudicam a germinação no crescimento. E aí ele lista várias coisas, o aluvião de futilidades da vida inferior, vermes que sembolizam no aborrecimento de toda sorte, inveja, trovoada de incompreensão, granizo de maldade, calúnia, e a canícula da responsabilidade, frio da indiferença e outras coisas, nuvens de preocupação, poeira do desencanto, várias coisas aparecem quando a gente, a partir do momento que nós queremos seguir, plantamos sementes de boa vontade da nossa crescimento espiritual, aparece um avalanche de coisas para bloquear, para travar que essas sementes germinem, né? E continuando aqui, ele fala, todas as forças empoderáveis da experiência humana como se conjugam contra aquele que deseja avançar no roteiro do bem. Gente, e como eu falei, qual de nós já não sentiu isso em algum momento? Quantas vezes a gente decide tomar uma decisão mais certa, decisões acertadas, e de repente vem uma avalanche de coisas, de imprevisto, que nos faz sair daquele foco, né? Então, e muitas vezes são aquelas coisas que acontecem justamente, né? Aquelas forças que acontecem que são contra o que desejam que a gente não avance no roteiro do bem. Mas a gente tem sempre que lembrar que do mesmo jeito que tem a torcida que quer dar uma rasteira para que a gente não siga na nossa determinação, existe também aquela, os nossos mentores espirituais, nossos amigos espirituais, né? Nossos anjos guardiões, né? Que estão sempre torcendo a nosso favor, né? E aí o Emmanuel coloca, enquanto não alcançarmos a herança divina a que fomos destinados, qualquer descida é sempre fácil. Gente, olha que coisa, que frase significativa, enquanto não alcançarmos a herança divina. Então, nós somos herdeiros, é algo que é nosso, por herança, nos foi deixado, nos foi delegado a essas coisas, essa herança divina, mas nós temos que alcançar. Ninguém chega, bate na sua porta, olha, agora a partir de hoje você vai ser, vai estar uma pessoa, um ser evoluído, um ser calmo, um ser cordato, não. Ele fala, você tem que alcançar isso, tem que perseguir essa sua herança que você tem direito, porque enquanto isso não acontece, qualquer descida é sempre fácil. Tem o ditado que diz, para descer, todo santo ajuda. Mas ele fala ali, a elevação, porém, é obra de suor, persistência e sacrifício. E é assim que é, mas a gente não consegue nada sem a gente ter foco, persistência, determinação, sacrifício. E é isso também que faz a coisa ter aquele sabor, aquela sensação de dever cumprido, da vitória, de você ter realmente merecido essa ascensão. Então, e o Emmanuel, continuei falando, não recuse diante da luta, se realmente já pode desinteressar o coração nos climas superiores da vida. Então, veja, o que nós temos feito, meus amigos? Nós não estamos diante da vida, nós já não estamos interessados, nosso coração já não está interessado nesses climas superiores da vida, nós temos uma grande jornada, uma grande caminhada pela frente, mas já nos interessa, já nós estamos aqui, segunda-feiras e outras vezes ao longo dos dias, quantas vezes que a gente dá uma escorregada, a gente recua, volta atrás, por quê? Porque nós já temos esse interesse, nós já temos, o nosso coração já está, já está ali pedindo, querendo muito que a gente entre nesses climas superiores da vida. E ele finaliza aqui, não obstante defrontado por toda espécie de dificuldades, segue para a frente, oferecendo ao serviço da perfeição quantos possua de nobre, belo e útil. Nem sempre nós vamos acertar totalmente, mas como sempre falo, é nosso dever procurar errar menos e sempre oferecer o melhor de nós. Aquilo de mais nobre que nós temos. Será que é aquilo mais certo? que muitas vezes a gente fala, poxa, eu tenho tão pouco a oferecer, mas não importa, ofereça o seu melhor. Nós não vamos, aos olhos de Deus, você não precisa, às vezes a gente fala, se nós nos compararmos com grandes espíritos, e até contemporâneos nossos, não vamos nem falar de Jesus, que é um ser muito aquém de nós a nível espiritual, mais contemporâneos nossos, que fazem belos trabalhos aqui no nosso planeta, na nossa terra, se nós formos comparar, nós estamos muitas vezes longe de ter essa capacidade de fazer algo mais grandioso. Não importa, nós vamos ser, Deus vai orar em nós a nossa intenção. aquilo que nós tivermos de bom, o melhor que nós tivermos, não importa, se for um pouquinho que eu puder fazer e fizer isso de boa vontade, se eu fizer isso com aquela vontade de acertar, aquela vontade de oferecer o melhor que eu tenho, isso é que importa. e ele, o Paulo, ele coloca aí finalizando, para que nós devemos sempre nos movimentar, embora cansados, ele fala, cansados para o trabalho, nós devemos nos erguer, nem que seja arrastados, com os joelhos desconjuntados, conforme ele coloca, mas nós devemos, não devemos nunca desistir de marchar, de servir, de perder oportunidades, de perder oportunidades de sermos melhores. Então, gente, voltando aqui, falando com vocês, a gente, seguindo aí essa página belíssima de Emmanuel, que nós possamos nos sentir sempre estimulados a não desistir nunca. O que nós temos, assuntos nossos, que nós vamos abordar daqui para frente, vão ser muito estimulantes. A aula de hoje, eu devo ter assistido o vídeo, ela até riu, eu devo, pelo menos, umas cinco vezes, eu assisti, de domingo para cá, de tão bonita que eu achei as imagens, tanto que eu me tocou, de tão estimulante que foi, para que a gente siga essas orientações do Emmanuel. Então, que nós não desistamos nunca, que nós possamos sempre nos mirar nessas palavras do Emmanuel, e seguir o exemplo de Paulo também, que nós devemos, embora cansado, com os joelhos e desconjuntado, que nós devemos sempre seguir em frente no objetivo de sermos melhor a cada dia. É interessante, a gente, a igreja estávamos fazendo culto e abriu essa página, eu falei, gente, essa página tem tudo a ver com o que a gente está discutindo, das dificuldades da evolução, do que eu falo muito, não é fácil. Eu não sei se vocês tiveram o prazer de ouvir a palestra lá do Ceau do Guilherme, a última que ele fez, eu não sei se foi quinta, foi sábado, ele fez um sábado. Alguém aí ouviu a palestra dele? Eu ouvi. É, eu estava presente. Eu ouvi online. Online, eu também fui online, eu vou caminhar e aproveito para ver algumas palestras, eu vou só lembrar vocês um assunto que tem tudo a ver com isso. Ele comentou um caso do Cortella, aquele filósofo, não é brasileiro? Cortella? O Cortella, um dia os filhos deles pequenos, oito, nove anos, dez anos, perguntou para eles qual era o sentido da vida. E ele disse para eles, olha, vocês vão entender isso agora, precisa um pouco mais de tempo, deixa quando você chegar com treze anos, você me procura que eu falo. Tá bom. O tempo passou e as crianças ficaram assim, com uma expectativa. Poxa, deve ser muito importante o que ele vai falar, muito sério para a gente não poder entender e só ter uma idade certa. E o tempo passou e vai que o mais novo fez treze anos, o mais velho alguma coisa e foram procurar o pai e ele falou, vamos sentar lá na sala para a gente conversar. E aí os meninos perguntam, então, pai, fala para a gente, a gente está ansioso, qual o sentido da vida? E o Cortella olhou, olhou para eles e falou assim, olha, o sentido da vida é esse, a vaca não dá leite. Aí, a vaca não dá leite? Você pensa, olha, que besteira é essa, a vaca não dá leite? Não, a vaca não dá leite. Se você não for lá pegar, você não tem leite, ela não te entrega o leite. Você que tem que fazer o esforço para buscar. E é exatamente disso que nós estamos falando aqui. Essa mensagem que a Grace colocou para vocês, eu fiz questão de trazer, é para explicar isso para nós, a vaca não dá leite. se a gente não for buscar, pensa na vaca, a vaca é a vida. E o leite é o melhor alimento que tem para as crianças, é o leite, não é? Então, a vida não vai nos alimentar se nós não buscarmos, nos esforçarmos para esse processo de crescimento espiritual. Então, acho que isso aí é crucial na nossa compreensão. A gente vive e está acostumado com uma certa mordomia, uma moleza, e tal, devagar, uma aulinha daqui. A vaca não dá leite, não adianta que não vai dar. A espiritualidade, Deus, Jesus, quem for, promessa, pedir, pelo amor de Deus, não vai dar leite nenhum, não vai, se nós não fizermos a nossa parte. Eu já falei disso aqui, que os Espíritos nos apoiam, mas a tarefa é nossa. Se nós não cumprirmos a tarefa, não vai acontecer. Então, a gente não pode tirar isso de vista, porque o nosso esforço mínimo ainda é o esforço de compreensão. Olha o nível que nós estamos. E nós vamos entender um pouco mais, decorrer até o fim do ano, quando a gente entender a caverna de Platão e os movimentos que se faz ali. Eu vou apresentar aqui, então. Vamos lá. Então, a gente está aqui. E aí, o que é que nós tínhamos combinado? É que os vídeos estão relacionados a essas aulas todas até o final. E vocês deveriam ver os vídeos, porque aqui eu só dou uma passada. Eu não vou parar ponto por ponto, explicar. Não, não é esse o objetivo. É por isso que o vídeo é o suporte. E eu sei que algumas pessoas viram. Quem não viu, vai acompanhar um resumo, vai ficar um pouco, talvez, no ar com algumas coisas, porque nem tudo que está no vídeo eu vou falar aqui. Aqui a gente já começa a falar alguma coisa sobre as dimensões espirituais e dimensões materiais. Qual o propósito de passar essa informação para vocês? Porque nós estamos falando do processo de evolução. Vamos falar o quê? Por que nós somos seres do fundo da caverna? Quais são as nossas características? Qual a característica dos habitantes desse planeta de expiação e provas? Quais são as ferramentas que nós precisamos compreender? Quais coisas primeiras nós precisamos resolver na nossa vida? Porque sem as primeiras e as segundas não vão acontecer. Então esse é o processo que nós vamos lidar aqui nas próximas aulas. Isso aqui é uma introdução. O que é isso aqui? Quem viu o vídeo sabe que antes de chegar nessa circunferência tem o papel anterior, que é na dimensão divina. Eu não vou falar sobre ela. Está lá no vídeo, porque aqui a gente vai falar direto dessa circunferência. O que representa essa circunferência? Ela representa a evolução humana ou a evolução como um todo desde a criação do princípio espiritual e material. Só que aqui já no reino, vamos falar assim, o reino material ou nas dimensões espirituais ainda com uma característica material. Então a gente começa como aqui? E outra coisa. Interrompam quando eu falar alguma coisa. Falaram, isso eu não tinha entendido. Não compreendi isso. Fiquem à vontade. Está certo? Eu vou seguindo, mas por favor interrompam, não fiquem sem entender. Porque eu sei que esse processo aqui ele dá margem a algumas compreensões equivocadas. Então vamos lá. Então o que acontece aqui? Primeira coisa, a circunferência é dividida em duas partes. Dimensões espirituais, vocês estão vendo escrito aí, e dimensões materiais. Bom, o que significa isso? Significa que nas dimensões espirituais existe alguma coisa material, mas não material como a gente conhece, como um princípio espiritual, um princípio material, um semi-material? Sim, existe. Existe. Mas a gente separou assim, porque quando fala dimensão material, é a dimensão onde já existe praticamente os... os elementos fundamentais do átomo. Não o átomo em si, mas os elementos fundamentais da criação, da criação, não átomo ainda, só para a gente entender. Então o nosso universo é constituído de quê? De átomos. Os átomos são constituídos de algumas coisas. Essas algumas coisas são constituídas de outras coisas, assim sucessivamente. Então lá nas dimensões espirituais estão essas primeiras coisas que constituem tudo. quando você entra na dimensão material, pronto, aí já entra a composição daqueles elementos fundamentais que vão constituir o átomo, só para a gente entender. Não se preocupe com a questão científica, que nós não vamos entrar nisso, nem é o objetivo. E também essa circunferência é dividida em angélicos, espíritos de luz, ou espíritos puros, e humanos. Então, na dimensão material, como a gente conhece e não conhece, que é muito elevada para nós, estão os humanos. E lá em cima os espíritos que não têm mais corpo físico como nós conhecemos. Então, apresentamos, mais ou menos para a compreensão, esse processo. E começa tudo, não aqui, começa na dimensão divina, como está no vídeo, mas aqui a gente já começa onde? Bem, o início da jornada, o princípio espiritual e material são criados e a vontade encaminha-os às jornadas. Essa historinha está contada lá no vídeo. Ou seja, aqui é o início de uma jornada. Começa na primeira dimensão. Não se preocupe com essa palavra dimensão, porque vocês vão encontrar na internet muitas coisas relacionadas à dimensão e muitas complicações. Pense que eu chamo de dimensão aquilo que é níveis. níveis. Então, a primeira dimensão é quando o princípio espiritual e material foram criados e eles, então, são impulsionados pelo poder da vontade, que vai encaminhá-los a uma jornada. Não existe aqui, gente, ser material, não existe ser humano, não existe espírito ainda. É o processo de germinação da vida. Tá? Vamos lá. Ao mesmo tempo que é criado o princípio espiritual, o material e a vontade e os liga para um processo de caminhada, também existe a criação da consciência como germe. E nesse processo da criação, ele é importante aqui, por quê? Porque é como uma bússola que vai fazer o quê? Com que esse princípio espiritual guie o princípio material num processo de acordo com as leis divinas, tanto as leis morais quanto as naturais, porque existem leis físicas, existem leis que devem reger esses processos. E isso está embutido onde? Numa consciência germinal que está começando. Ali é criado a consciência. Depois é criado um campo mental, um campo mental puro, um germe de campo mental. É onde a consciência se instala na mente. Também há algo germinal, algo que está se iniciando. é um germe. Tudo isso é um processo de criação. Não existe ainda ser humano, não existe espírito. Os espíritos que existem são os espíritos de luz que já existem, que já trabalham com Deus e que estão fazendo esse processo. Quem está cuidando desses processos todos que estão acontecendo aqui no 1, 2, 3? Que vai acontecer no 4, no 5, no 6, no 7? São espíritos que já são espíritos de luz. que há trilhões de anos, 4 trilhões de anos. Não esquece a questão. Quando a gente coloca esses números é só para dar uma dimensão, mas não significa nem isso. É muito mais do que isso. Já estão aptos a trabalhar nessa criação, nessa administração desse processo. Aqui nós estamos falando de zilhões, zilhões de anos desse processo. Muito bem. Depois disso, está preparado alguma coisa para a dimensão material. Quando chega na dimensão material, então a mente, que era um mental puro, que era um germe, ela começa a se expandir. Aqui ele fala assim, o mental do reino material, apegado a desejo, pações, emoções. Não existe isso ainda, gente. Isso aqui é a criação de um mental mais preparado para as coisas materiais. Porque não pode existir paixão, desejo, emoção, porque não começou nem ainda a vida de seres materiais, nem de irracionais, começou ainda. Não tem nada aqui. Aqui tudo é preparação de campos. Campos. Campo mental puro, campo mental mais preparado para receber corpos mais materializados. Mas ainda não existe nem o átomo aqui. Vamos lá. Depois a criação do corpo astral. Bom, aqui já começa a sedimentar mais. O que é o corpo astral? Perispírito, corpo espiritual. Por que precisa dele? Olha só. A sutileza de tudo isso que está aqui é tão grande que só lá no nível 5, lá embaixo, é que pode ter um corpo espiritual para fazer o que? Que é a ligação de tudo isso que é tão sutil com algo que vai acontecer numa dimensão depois, que é o corpo físico. Depois, a criação do campo, o corpo energético, o nosso corpo energético. Está vendo como as coisas vão se utilizando? Devagar. Ok. Depois de tudo isso aqui, então nós temos a consciência germe, temos o princípio espiritual e material conforme o Espiritismo nos fala, tem a vontade conforme o Espiritismo nos fala, tem o campo mental conforme o André Luiz nos fala, tudo isso baseado em várias coisas, filosofia e Espiritismo. Tem o perispírito, está aí. Tem o corpo etérico, de quantos níveis nós estamos falando aqui? De seis. Mas, na verdade, são sete. E também você encontra lá no André Luiz os sete corpos. Nós já falamos aqui do sete, que é os quatro de baixo, os três de cima, o andar de cima, o andar de baixo. Está tudo conectado. E uma outra coisa interessante, as cores que vocês estão vendo aí, não são aleatórias. Essas cores têm fundamento. São as cores da vibração dos chakras, dos centros de força. Está aí. Então elas vão se sedimentando, vão se sedimentando, se materializando. E chegam no nível mais materializado que existe. Qual é? É o sétimo nível ou a sétima dimensão. Aqui já a criação do corpo físico. Mas eles falam, Ah, então é o ser humano. Calma. Esse é o máximo da densificação e início da subida. Aqui nós temos, só nesse nível sete, vamos falar, é a entrada dos átomos. Até aqui não tem. Até aqui são corpúsculos. São os elementos fundamentais que irão compor os átomos. Aqui não. Aqui já são os átomos. Ou seja, vamos falar de uma coisa científica ainda não comprovada, mas vamos falar para ficar fácil entender. Pensa no Big Bang. Há 13, 14 bilhões de anos atrás, esses números ainda vão mudar, mas vamos pensar assim. Então, a sétima dimensão, quando você começa a ver aqui o início dela, é exatamente há 14, 15 bilhões de anos atrás. Ela começa aqui. Por quê? Porque aqui é a matéria mais densa. Os átomos são as matérias mais densas. Aqui não. A matéria aqui não tem... A densidade aqui, quanto mais você sobe, menos denso é. Aqui você nem consegue conceber matéria. Nós não temos essa capacidade. O que existe aqui no vídeo é uma imaginação. Aqui não. Aqui já começa densificando os corpúsculos, os quarks, os bósons, e aí vai. Aqui não é imaginação. Aqui é comprovação científica. Ou seja, aqui é o mundo atômico, o mineral. Aí vai acontecer o quê? As explosões no universo, os minerais, e aí vai. Até que se constituem os materiais necessários para a vida, com as explosões solares, as supernovas, e vai que vai. Aí tem muita informação interessante aqui que nós não vamos nos apegar. Porque tudo isso aqui é uma introdução para compreender o início de tudo. Bom, aqui acontece o quê? Aqui acontece, depois de bilhões e bilhões de anos, o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal e o ser humano. Isso está no vídeo 2. Vocês vão olhar isso no vídeo 2. O ser humano. Então começa aqui o ser humano e todo o nosso processo aqui é chamado de sobreviventes quase humanos. Ou seja, o processo de sedimentação, o mais material que existe, é onde vive o ser humano. Está aqui. Só que os humanos, é tudo isso aqui. tudo isso aqui são o reino dos humanos. Por quê? Aqui não é. Aqui ainda é quase humano. Para se tornar humano, o que é que precisa? Lá no vídeo, vocês vão entender, nós vamos falar rapidamente. Você precisa subir. Olha que coisa linda. Deus nos deu todos esses recursos aqui. Todo esse recurso nos foi dado. Aqui nos foi dado o recurso da matéria, de bilhões e bilhões de anos. nos foi dado os corpos. O corpo de um ser humano nos foi dado aqui. E agora ele fala, ok, vocês ganharam tudo isso aqui de recurso. Quem dá recurso é Deus. O homem não tem recurso. Quem dá o recurso é Deus. O que nós damos é o nosso esforço é trabalhar com as ferramentas para subir. Para subir. Porque lembra que eu falei? Tudo isso aqui foi criado, mas foi administrado e criado também, cocriado para quem estava aqui. Os espíritos de luz, os cristos que estavam aqui, ajudou e continuam ajudando eternamente. E o objetivo é que esses seres aqui subam e façam a mesma coisa com os outros e que façam e que façam. Então o que acontece aqui é uma subida. É uma subida. A subida para o nível 5. Olha lá. Criação do corpo astral, corpo espiritual, perispírito. Está vendo aqui? Então na subida o que acontece? Na subida, esse perispírito precisa ser uma coisa mais consciente, não como é aqui. Você vai no mundo espiritual? Vai. Você vai sonhar no onírico? Você vai para lá? Mas você vai ter consciência. É um desenvolvimento enorme. Você vai trabalhar lá e cá e vai ter consciência do que está acontecendo. Coisa que não ocorre. Só em raras exceções. Raras exceções. É uma sutilização. É um intercâmbio muito maior com o mundo onírico, ou o mundo dos sonhos, ou o mundo da vivência no plano espiritual. Vamos subir. Opa. Subimos mais. Aqui sim. Quando você chega na dimensão 4, olha o que tem aqui. O mental. Aqui o mental está desperto. porque até aqui o mental está trabalhando como? Assim. Pegada desejo, paixões e emoções. Todo o mental que está aqui, que foi criado aqui, puxado para cá, porque aqui tudo isso que foi criado é como se mergulhasse tudo aqui. O ser humano está pronto. Pronto. Cai tudo aqui. Os animais racionais estão prontos. Cai aqui. Então aqui o mental é do reino material e é o mental animalizado. É isso. Aqui ele tem que subir. Aqui ele tem que subir. o perispírito também é meio animalizado. Ele tem que se sutilizar. Então aqui é o totalmente humano, desperto, o mental se purificando e se aproximando do mental puro, porque o mental puro está aqui. Só que aqui é a criação. Aqui é a vivência. É a vivência. É o ser humano aprimorando, sutilizando-se para se tornar um espírito de luz. Um espírito iluminado, um Cristo. É o nosso destino. Como diz o outro, é nós. É nós na fita, gente. Vocês têm noção do que é isso? Vocês imaginam o que é esse trabalho todo e nós aqui lutando para fazer esse processo? E um dia nós estaremos trabalhando aqui ajudando outros com a nossa experiência. É o que a página ali diz que ele já tem despertado. Exato. É o que a página da Grace leu. E o que ela fala aqui? Por que que aqui descer é fácil e subir é difícil? Porque subir uma bacia como essa não é fácil. vocês viram a lista de coisas que acontecem para a gente não crescer, para a gente não aprender? Qual é a primeira coisa que está na lista? Vocês lembram? São as distrações, as futilidades do mundo nos distraem, nos retém. Por quê? Porque são milhões de anos de instinto, de emoção desregrada, de desequilíbrio, de paixões, de desejo, de egoísmo. Tudo isso está aqui. As virtudes começam a acontecer aqui, ó. Na subidinha, as virtudes é que te empurram para cima. Enquanto não desenvolve as virtudes, você está aqui e aqui. Você está agarrado aqui na lama, que você pensa que você é uma laminha. É uma bacia suja, né? Sei lá. Mas tudo bem, vamos subindo. Você foi aqui para o totalmente humano. Daqui para lá, eu não diria maior, mas uma das mais importantes modificações que existe. é quando você sai do reino da dimensão material como nós conhecemos para um reino de dimensões semi-materiais que nós não conhecemos. Que está fora da nossa questão. E aí nós estamos falando da dimensão 3. A consciência é desperta e o domínio completo sobre a matéria e seus efeitos. Acabou. Se você domina a matéria e todos os efeitos, você não precisa dela, não tem necessidade dela, ela não afeta mais a sua vida. aqui espíritos que vivem em mundos celestes, mundo feliz lá no nível lá em cima, não no nível embaixo. Um nível feliz no nível muito elevado, porque aqui é de ser humano, no mundo feliz, mas pensa só. Ó, expiação e prova, aqui começa a regeneração, a subida. Mundos felizes, aqui ó, mundos celestes, daqui para cima. Isso é só didático, tá? Mas pensa, se você domina a matéria, você não tem mais efeito de nada disso que está aqui. Acabou. E sobe mais. Aí, o que acontece aqui na dimensão 2? Você se entrega totalmente ao divino, sem nenhum interesse pessoal. Gente, essa roda que vocês estão vendo, ela se encaixa perfeitamente naquele lugar que a gente fala da lei de amor e do sermão do monte. Se vocês olharem ali, vocês vão acompanhar como a coisa funciona, né? Então, aqui você não tem interesse pessoal. Acabou. É como se você não existisse o eu. O eu não existe. Só importa o poder do amor de Deus em você para trabalhar para Deus. E aí, você chega na dimensão 1. É o início da sua missão de um co-criador. É um ser angélico ligado direto a Deus e recomeça um processo em outro nível de criação. E o que é isso? Você chegou ali, na jornada, no primeiro nível. O que acontece com você? É isso. Isso aqui é só para a gente entender. Pensa que cada círculo desse aqui são bilhões, trilhões de espíritos que chegaram lá em cima. E o que eles fazem? Eles voltam como missionários, como um Cristo, como um criador de um planeta, como um administrador de um planeta. Eles estão lá fazendo isso. Estão lá fazendo isso. Esse é o nosso destino. a gente fez todo o processo da circunferência em meia hora, que não precisa mais do que isso, porque vocês já viram lá atrás a base. A questão é, quando vocês viram, vocês ficaram com alguma dúvida? Ficou alguma coisa que não ficou clara, que esclareceu aqui? Ou tem que esclarecer mais alguma coisa? Por favor, essa é a hora certa. da minha parte aqui, tranquilo, Ruela. Está bem, o vídeo mostra bastante detalhado as ideias, e com essa explicação sua foi uma síntese super, super concreta para a gente poder ou refinar o entendimento ou melhorar o entendimento. Mas aí eu estou falando por mim, por mim está tranquilíssimo. Sim, também achei bem tranquilo. Vou entender bem. Ok, a Grace quer comentar aqui. Eu faço questão de falar aqui porque eu fiquei muito encantada com esse vídeo pela beleza. Eu assisti, conforme falei no início, assisti várias vezes, porque assim, é muito encantador. É claro que, como eu falo, ela não é exatamente assim, a gente não tem ideia real de como é feito todo esse processo desde o início da criação. Mas dessa forma simbólica que é colocada, é muito bonito a gente ver a grandiosidade de Deus, da criação desde lá, princípio espiritual, se unindo ao princípio material e como vai descendo, relacionada com chácaras ali, com o nosso coronário, depois o frontal que tem as cores lá, o laríngeo, o cardíaco, o genésico e o básico. Então, é muito interessante a relação, a gente vai vendo a lógica da coisa e, de repente, a gente se vê ali na bacia da materialidade e começa a nossa luta de tantas coisas, tantos erros que acontecem ali naquela bacia, tantos vícios, tantas coisas erradas e começa a luta para a nossa acessão. Eu achei tão bonita a colocação e depois toda aquela parte que coloca de como da teoria quântica, de como o relacionamento da criação. Então, é muito bonito. Então, a gente percebe o quanto nós somos especiais, como nós somos bonitos, como Deus teve esse primo, esse cuidado de nos criar. Cabe a nós a gente se valorizar, se valorizar, agradecer a Deus e nos esforçar realmente para que a gente possa acender. E daqui para frente nós vamos falar muito para nós acendermos, nós precisamos muito de uma palavrinha que nós vamos ouvir muito daqui para frente. Senso crítico. E senso crítico, a gente vai ver que como é importante a gente aprender a ter senso crítico, que a gente até pode conceituar o que é a palavra senso crítico. Mas nós vamos aqui ter a oportunidade de colocar o senso crítico a favor da nossa ascensão espiritual. Então, vale a pena. Hoje eu peguei, tenho até desenho aqui da esfera, faço tudo bonitinho, vou fazendo anotação, me empolgo, eu estudo também as nossas aulas. Aí eu vou tendo dúvidas, vou anotando, não vou ver, e a gente vai descobrindo coisas interessantíssimas quando a gente faz essas coisas. A gente vai, ele está vindo, eu nem mostrei professor, agora eu vou mostrar para ele pôr uma estrelinha ali no meu caderno. Pôr para ele. Ele vai pôr uma estrelinha aqui, coraçãozinho, mas eu faço, no meu caderninho aqui, é recheado, toda aula tem anotações. Então, gente, é muito bonito. Vale a pena a gente se dedicar, prestar atenção, ouvir de novo, ouvir mais uma vez, que a gente vai ter muitas coisas que a gente vai refletir da nossa vida. E a gente vai perceber quantos equívocos que às vezes nós temos, quantos acertos nós temos também, que nós não estamos nem percebendo, para nós nos sentirmos, estimulados, acertar ou continuar em frente desse processo. E cabe a nós ir mais rápido ou mais devagar. É encantador a gente perceber isso e ver porque quem nos fez, fez com muito carinho, com muito atreço. É isso aí. É isso aí, Mim. Só uma coisa que eu queria colocar aqui, quando a gente olha por que que esse sobrevivente quase humano está numa bacia e essa bacia está meio amarronzada, parece meio suja, que não tem nada a ver com a cor das forças universais, com os chakras, nada disso. Eu não sei se vocês conhecem a história da bacia na Idade Média. Não existe água em Canadá. e banho não era muito todo dia, igual a gente aqui no Brasil. Tem lugar que não é. Então, não tinha assim, banho, não era uma coisa comum. E, às vezes, era só água. Então, não tinha água encanada e tal. E como é que tomava banho quando tomava? Uma bacia. Mas era uma bacia para todo mundo. Então, como é que funcionava? Funcionava assim, tinha a ordem para tomar o banho. Então, enchia um bacião de água e o primeiro a tomar o banho, olha só como já era o machismo. Era o chefe da família, o homem. Ele era o primeiro que tomava o banho. Ele entrava, tomava o banho e saia. A água está lá. Ele tomou o banho. Depois entrava a mulher, tomava o banho. Depois ia tomar o banho e os filhos na ordem de idade. O mais velho primeiro. Então, imagina como é que ficava essa água. E o último a tomar o banho? Se tivesse, era o bebê. E aí existe uma piada da bacia da Idade Média que muitas das vezes as pessoas tinham que procurar o bebê na água, que não achavam. Estava tão escuro que ficavam procurando o bebê ali dentro. Essa procurar o bebê é piada, mas esse negócio da bacia é verdadeiro. E aí você pensa nessa maneira de ver a coisa com isso que a gente vive. A gente vive numa bacia que é uma bacia poluída. de uma forma imensa. E a poluição aqui não é uma água suja. É os pensamentos, as emoções, os instintos, a maldade, os vícios, tudo isso, essa lista. Vai, vai, vai. E vai enchendo essa bacia. Vai enchendo. Por isso nós somos sobreviventes quase humanos. Nós estamos lutando num local contaminado, cheio, extremamente transbordante de uma atmosfera difícil. difícil, difícil, difícil. E nós temos uma responsabilidade quando a gente sabe dessas coisas. Existe um livro do André Luiz, eu não lembro o nome, mas ele diz que eles estavam chegando no planeta Terra. Eles visitando, não é que chegaram no planeta, saem do plano espiritual para fazer uma visita aqui no plano, e que eles vão chegando e veem que o sol muito forte e o orientador falou para o André, graças a Deus que tem o sol, que se não fosse um sol dessa magnitude, os miasmas, as contaminações, o planeta seria escuro de uma forma insuportável. Então o sol dá uma queimada nisso, mas não tira tudo. Então essa bacia tem esse fundamento. Quando eu criei essa bacia, eu criei pensando nisso. e é um local onde realmente todas as coisas que são de passado do ser humano, animalizado, extinto, vício, tudo isso que nós temos dentro de nós, está aqui. Porque a gente tem uma mania. Isso é uma mania muito ruim. É uma mania de desequilíbrio emocional. A gente tem a mania de falar o bem e o mal. Daí a gente fala tem as pessoas do bem e tem as pessoas do mal. mas como assim? Não tem isso. As pessoas do bem não estão aqui. São espíritos evoluídos, são missionários. Pode ter certeza. Por quê? Porque Kardec fala o mal sobrepuxa o bem. O que significa isso? Não significa que tem as pessoas separadas. Esses são do bem e sem atenção do mal. Não é isso. É que o mal está em todo mundo ainda. Esse é o ponto. Existe o mal nas pessoas em geral. Um mais e um menos. Então, a gente precisa compreender essas coisas e não cair na esparrela de achar assim eu sou espírito, eu faço isso, eu já ajudo um pouco as pessoas. Que ótimo. Isso é muito bom. Isso é uma direção. Mas não significa que você é uma pessoa do bem. Porque nem existe isso. Uma pessoa do bem, uma pessoa do mal. Não é isso. Nesse mundo que vivemos, as pessoas de bem e se você quer saber o que é um homem de bem, um ser de bem, vai lá no livro dos espíritos, vai no evangelho que você vai olhar e vai falar meu Deus, é isso tudo. E ele no final ainda fala olha, aqui não está tudo que deveria ser. Então, vocês precisam ler isso aqui. Então, quando a gente fala que esse planeta é um planeta onde o mal sobrepuxa o bem, não é porque existe umas poucas pessoas do bem e um monte de gente do mal. Não é isso. Vamos cair a ficha. É que o mal está espalhado para todo lugar e algumas pessoas não colocam ele para fora porque estão trabalhando para isso não acontecer. Mas é só dar um estopim, é só dar uma oportunidade que a violência, que a raiva, que o ódio, que a ignorância explode. Isso é importante compreender. Muito bem. Visto o que a gente viu, a gente chegou aqui. A gente chegou aqui. Qual é o nosso papel? Por que eu falei que isso aqui é uma introdução? Porque tudo isso que vocês viram até agora é para dar uma dimensão de onde a coisa começou e onde chegou. Mas tudo que nós vamos falar daqui até o final é só o que está nessa elipse vermelha. Ou seja, é só a parte do sobrevivente quase humano e quais as ferramentas para subir até um humano ou quase humano. Porque fala assim, como faz para subir até o divino Cristo? Não, não vamos tratar disso, gente. Isso aqui é... A gente escreve, fala, mas não está fora da nossa alçada. Não dá para ficar sonhando com algumas coisas. Dá para a gente fazer um esforço para subir um pouco. Então, tudo que nós vamos comentar daqui para frente está relacionado a essa elipse. Tá? E a primeira coisa que você abre para entender... Tá bom. O que eu tenho que fazer? Você vai aqui. Tá? Você vai aqui. O que é isso aqui? Isso aqui é um conjugado de ferramentas lá da época de Platão, da filosofia, do evangelho de Jesus, né? Tudo junto. Você junta várias ferramentas. Uma é a teoria do conhecimento. O outro é a caverna de Platão. Tá? O outro é a lei maior, a lei de amor. E o outro é as bem-aventuranças. Junta tudo isso e nós vamos encontrar aqui como é que a gente vai e onde que a gente está. Porque se você não sabe onde você está, você não vai para lugar nenhum. Se você sabe onde você está, você precisa das ferramentas também, senão você não vai a lugar nenhum. Mas se você não reconhece onde você está, você também não vai a lugar nenhum. Olha que sinuca de pico. Então, o que o ser humano precisa? Se compreender. E aqui a gente começa falando da caverna do Platão em teoria do conhecimento. Tá? Eu sei que essa figura vocês já viram em outras situações, mas aqui a gente já entra num aprofundamento maior porque nós vamos depois entrar na mente humana e compreender como isso funciona. Porque, gente, olha, como é que você sobe uma escada? Você pode tentar pular para o último degrau, para o terceiro, mas não vai dar certo. Você tem que subir o primeiro, o segundo, o terceiro, e é assim que funciona. Você vive num mundo material. Você está envolvido nas coisas materiais. Nós já falamos aqui do homem no mundo. Você tem que estar envolvido com as coisas do mundo. Mas não pode tirar a mente do mundo espiritual, de Deus, do seu evolução, tudo isso. Mas você tem que viver as coisas do mundo. Para viver aqui nesse mundo, existem algumas coisas que você tem que desenvolver para você ir bem aqui. E essas coisas que você precisa desenvolver para ir bem aqui, elas também são coisas que te ajudam a evoluir espiritualmente. Olha como a coisa é. Porque se não, para que o mundo material? Vamos fazer evolução só no mundo espiritual. Esquece essa coisa de matéria, de mente, de corpo físico, esquece tudo. Não, mas tem uma razão para tudo isso. Então, o que nós vamos fazer aqui é entender quais são as primeiras coisas que nós temos que fazer, entender por quê, e calçado no espiritismo, calçado no evangelho, calçado no nível dos espíritos, e calçado na filosofia. Está tudo misturado aqui. Então, vamos lá? Então, a primeira coisa, deixa eu ver aqui. Deixa aqui. A primeira coisa é entender onde nós estamos. Pela teoria do conhecimento de Platão, nós estamos no mundo da ignorância. Começa aqui, tá? A teoria do conhecimento. Estamos no mundo da ignorância e nós temos que seguir para a sabedoria. E olha, isso é Platão, 400 anos antes de Cristo, já falava isso. A gente pode ir mais, tá? A gente pode ir para uns 4 mil anos antes de Cristo e pegar o Hermes Trimegisto. Ele também falava isso. Mas é, não adianta. Se a gente não aceitar uma coisa dessa, a única coisa que acontece conosco é não aceitar. Nada mais do que isso. Nada mais. Então, Platão dizia o seguinte, olha, tem o mundo da ignorância e o mundo da sabedoria. Nós temos que sair daqui e vir para cá. Mas como que eu faço isso? Bom, se você faz a pergunta como eu faço isso, já tem um grande avanço. Você entendeu que você é ignorante. Pronto. Isso é muito importante. e quando fala ignorância, você pode até falar, não, eu sou ignorante, não entendo nada de universo, não entendo nada de teoria quântica, não entendo nada da lei de gravidade, não é disso que eu estou falando. Não estou falando de academicismo, não estou falando de ciência, estou falando de outra coisa. Claro, tem uma cultura envolvida. Estou falando de ignorância da vida, como funciona, como você funciona, o que você tem que fazer, quais as primeiras coisas, quais assim, é tudo isso que nós vamos falar. Então, se você está no mundo de ignorância, esse mundo de ignorância, ele tem a caverna. Isso aqui é a caverna. Daqui, dentro da caverna, mundo das ilusões, aparências e mundo sensível. Então, aqui é dentro da caverna. Aqui é fora da caverna, sabedoria. Fora da caverna, mundo da realidade. Aqui, mundo das ilusões, das aparências. Mundo sensível, é sensível de corpo, de coisas físicas. Mundo inteligível, mundo da inteligência, das coisas espirituais. Pronto. Estamos entendendo o gráfico, devagar, eu não vou correr. É isso aqui, é isso aqui. Dentro da caverna, fora da caverna. Teoria do conhecimento, está aqui. Ignorância e sabedoria. Vamos destrinchar um pouco? Vamos. Está bom. Dentro da caverna, tudo isso aqui. Dentro da caverna, tudo isso aqui. Lá. Está. Dentro da caverna, pera, eu vou voltar aqui. Ops. Dentro da caverna, tudo isso aqui, ainda existe uma divisão. Que é o fundo da caverna, que é isso aqui. E você dentro da caverna ainda, mas já evoluindo alguma coisa na sua vida, que é essa aqui. Mas ainda não saiu da caverna. Eu entendo que essa história da caverna, eu já contei lá no início, já recontando. e quem tiver dúvida, depois a gente pode passar um vídeo para vocês sobre isso. Mas aqui nós estamos falando dela da forma já, não como a história, mas como a interpretação. Aqui é a interpretação. Então, a história da caverna de Platão existe em vídeos. Depois a Grace vai mandar no grupo, quem lembra, não viu, não sabe, vai entender. Mas o que acontece? Nós falamos ou... Não, depois eu explico. Então, assim, dentro do fundo da caverna, quem está lá? Vamos ver quem são as pessoas que estão definidas como fundo da caverna. Primeira coisa, são pessoas de opinião vulgar. O que é uma opinião vulgar? Uma opinião vulgar é uma opinião sem fundamento, é uma opinião baseada nas emoções. Olha, voltamos na aula das emoções, hein? Opinião baseada em emoção, opinião baseada em raiva, em ódio, em violência, ou seja, tudo é emoção. Vícios. Então, a pessoa tem tudo isso dentro dela muito forte, ela opina pela vida fora. Dá opinião disso, dá opinião daquilo, decide isso, decide aquilo. Isso é o funho da caverna. E ela é baseada em quê? Em um processo mental? Não. É baseada nos sentidos. De novo, gente, sentidos é emoção, a raiva, o ódio, todo esse processo que é sentidos, hábitos, tudo isso. Gostei, não gostei, gosto disso, não gosto daquilo. Está tudo a ver. Opinião vulgar, baseada em sentidos. E mais, baseada em suposições. Ela supõe, ela imagina, ela acha. Ela vê uma notícia, ou alguém falou alguma coisa, ela já acha que é isso mesmo. Ela não faz uma pesquisa mental para criar uma convicção. Aqui, ela acha que criou uma convicção, porque a palavra convicção, nem ela sabe o que significa. É muito comum na vida, as pessoas estarem fazendo coisa, e nem sabem do que estão falando. Então, uma convicção precisa de um processo mental, e de uma opinião reta. Mas vamos deixar de lado. É isso aqui. Esse é o fundo da caverna, e digo para vocês que a grande maioria dos seres humanos existentes no planeta estão aqui. Grande maioria. Vive em função dos sentidos, de suposições. Escolhe por emoção. Escolhe por gosto, não gosto. É assim. A gente pode ficar chateado com isso, pode falar, eu não sou assim não. Ótimo. Mas também, o que você acha não significa nada. É isso que você tem. É isso que você tem. É a armadilha. Entendeu? Quando você acha isso, pode ser que não. E se não for, aí você está numa sinuca de bico, porque você não vai fazer nada com a mudar. É o problema aí, que acontece quando a gente vai estudar essa teoria do conhecimento, e a gente se vê nessa situação, quando a gente fala opinião vulgar, quando a gente é obrigada a entender que nós somos muito impulsionados pelos sentidos, pelas suposições. E aí é chato da gente ter que admitir que nós temos aí, não é essas convicções, a gente acredita que aquilo é certo, e a gente tem aquilo como verdade. Então, gente, é muito, nós estamos tendo, como eu falo sempre, a oportunidade de nós desenvolvermos o senso crítico, o nosso senso crítico, aí, de selecionar nossas opiniões, nós observarmos mais, ter mais criticidade nas nossas suposições. É, isso a gente vai falar depois, ainda vou focar aqui. É, se é. É, deixar bem claro, porque algumas pessoas podem achar, não, eu não estou nessa situação, não. Tá bom. Agora você tem que entender, o que você acha sobre você é suspeito. O que nós achamos sobre nós é muito suspeito. É muito suspeito. Não é? Então, isso é uma outra coisa. Se você acha que o que você acha sobre você é suspeito, já é um ponto positivo. Se você acha que você tem ignorância, tudo é ponto positivo, mas não significa que isso muda, mas já ajuda. Então, olha só, quando você olha pra cá, no fundo da caverna, vamos olhar a lei maior? Nós já falamos disso. Quem são as pessoas que estão aqui? Elas estão onde aqui? Amam a Deus? Amam o próprio? Não, elas estão aqui na sobrevivência. vocês lembram disso. E aqui embaixo? Onde elas estão? Fora da lei. Se elas estão aqui, elas estão aqui e estão aqui, fora da lei. Não se ama, egoísmo, orgulho, vaidade, mágoa. Tudo isso ali é que nós já falamos várias vezes que quando a gente olha se encaixa perfeitamente em nós. Então, a gente não pode estar aqui, não pode estar aqui, não pode estar aqui. Estamos aqui, estamos aqui e estamos aqui. É uma coisa aí que me chamou a atenção quando falo não se ama, eu fiquei assustada. Mas como não me ama? A verdade é essa. Quando a gente se ama, a gente não quer... O verdadeiro amor vai fazer com que você seja uma pessoa mais educada, mais gentil, não seja agressivo, não seja pessoa arrogante. Então, e essas coisinhas que muitas são inerentes a nós, denotam o quê? Que nós não nos amamos. É, veja bem, a gente já falou desse assunto, tá? Eu não vou ficar voltando muito, porque quando você fala você se ama, isso nós exploramos bastante. Quem não viu isso, precisa voltar lá na aula para saber. Mas o amor não é exatamente amor ao corpo, é amor ao seu crescimento espiritual. Quem se ama, ama a busca. Ama o quê? O filósofo faz o quê? O que é filosofia? Ele significa a palavra amor e a sabedoria. Ele ama o quê? O crescimento, o progresso, ele ama ser uma pessoa melhor, não é se ama, ele se amar. Isso nós já falamos disso também, falamos do auto-amor, egoísta, né? Então, quando você está aqui, caverna de Platão, teoria do conhecimento, na grande lei, você está na sobrevivência, não chegou aqui ainda, porque você está aqui, fora da lei. Quando você tem um amor por você mesmo, mas esse amor é um amor às coisas físicas, não é o amor ao crescimento, ao aprendizado, é diferente. O amor verdadeiro é aquele que te leva a crescer, a evoluir, a olhar para o outro. Então, você estaria fora daqui, mas não é esse o caso. Então, estamos aqui. Tá bom. Quando você fala, bom, eu saí do fundo da caverna, já melhorei. O que você fez? O que você tem que fazer? Qual é a ferramenta que existe para você mudar daqui para cá? E quando você muda daqui para cá, automaticamente você vem para cá. Automaticamente você vem para dentro das bem-aventuranças. Lembra que aqui não foi ainda, não bateu a porta, não buscou. Falamos de tudo isso aqui. Quando você vem para cá, significa que você conseguiu mudar daqui para cá e você já está aqui. Tudo conectado. Ah, mas e o que que eu tenho que fazer? Está escrito aqui. Existe a barreira da ignorância. Essa barreira, essa barreira, essa barreira. São barreiras. E a barreira aqui se chama, ó, ignorância. E qual o recurso para me mudar isso? Está escrito, a Grace acabou de falar, senso crítico. E isso é uma aula inteira, só sobre isso aqui. Por que que é uma aula inteira? Porque é o mais importante para nós. se nós ficarmos aqui dez anos estudando e a gente conseguir desenvolver o nosso senso de criticidade, ganhamos uma encarnação. Estou dizendo para vocês, ganhamos uma encarnação. Então, isso muda a nossa vida. Mas por quê? Porque, gente, qual é o objetivo de nós estarmos aqui nesse mundo? O principal, tem vários, mas o mais importante, o primário, aquele que você tem que desenvolver primeiro, é escolher. Saber escolher. Saber escolher o quê? Nós já falamos disso aqui, lá atrás também, nas outras aulas. O que é e o que não é. Mas como é que você sabe o que é e o que não é? Senso crítico. Ok. Você mudou para cá. Ah. Então, eu não mais dou opinião vulgar. Agora é a minha reta opinião. O que é uma reta opinião? As suas opiniões, você continua dando, mas sempre você procura ter um fundamento, uma explicação lógica. Não é na água dos outros, não é porque eu ouvi na televisão. Não. Você busca compreender as suas opiniões. Porque não é mais pelos sentidos, por gosto ou não gosto, é pelo processo mental. É razão. Raciocínio. A razão vai ser desenvolvida, te levará a ter retas opiniões e convicções. Você está se amando. Você quer ser uma pessoa melhor. Você está entrando dentro das bem-aventuranças. Descobriu o quê? Pobre de espírito. Descobriu que é ignorante, quer aprender. Olha que coisa incrível. O que são os pobres de espírito? Já falei. São as pessoas que sabem que são ignorantes e querem crescer. Olha só. Sabe que é ignorante, desenvolve o senso crítico. Para quê? Para crescer. É tudo conectado. Tudo conectado. Vamos lá. Tá. Tem mais cinco minutos aqui. Então, olhando para esse corte, eu fiz um corte aqui, tá? Olhando para esse corte, se nós temos dúvida, não, eu tenho dúvida, eu acho que eu não estou nessa opinião vulgar, eu acho que eu já estou melhor e tal, eu acho que eu tenho senso crítico, quando eu decido as coisas, eu penso, mas se o seu pensamento, como diz o Chicó, se o pensamento é torto, a pessoa é torta. Se você acha que pensa com um raciocínio crítico, você tem que testar, tem que entender o que é senso crítico também. Mas vamos olhar aqui uma lista de coisas que são relacionadas a esses grupos de pessoas aqui, que é a maioria dos seres humanos no planeta de inspiração e provas. Primeiro, o mundo de sobreviventes fundo da caverna. Alguma semelhança com a nossa vida? Primeiro, interesse pessoal. Sim. Não tem como você falar que não, que o interesse pessoal não é só aqui, aqui também tem, ali também tem, vai diminuindo. Uma identificação com o corpo, com as aparências. Alguma dúvida? Vamos olhar para as redes sociais, vamos olhar para um monte de outras coisas, nós não estamos criticando nada, dizendo, ah, isso não pode, não é isso, nós estamos colocando as coisas nos devidos lugares para a gente poder escolher o que a gente quer. O que nós podemos escolher e falar assim, ah, eu quero continuar aqui. Ok. Aí espera o tempo, porque aí é questão de tempo. Outra coisa, instintos, automações, hábitos e caminho mais frasso, preguiça. Lembra da passagem do Emmanuel que ele fala? As coisas fúteis, as frivolidades da vida, as distrações, é o primeiro item da lista porque é o que mais prende as pessoas a não evolução, a não evolução. Ó, está aqui, tudo aqui. E os instintos são fortes. O egoísmo, orgulho e a vaidade. Ah, isso eu preciso falar? Kardec já diz, egoísmo, orgulho e vaidade, né? Ignorância e negação. Ou seja, ele é ignorante e nega. Não, não sou assim, não sou isso não, vou no centro, tomo passe, eu estudo, estou no curso aqui, não é disso, gente, é uma coisa interna. Personalidade adaptada, ou seja, você cria personas, não é nem personalidade para determinadas coisas. Ah, estou no centro espírita, sou bonzinho, estou assim, ali eu sou assim, ali eu sou assado, eu desligo uma chavinha na minha cabeça aqui e fico violento, eu ligo o outro, acho que eu fico bonzinho. Isso não é crescimento espiritual, isso é adaptação, né? Sobrevivência, luta pela sobrevivência. Física emocional, de todo jeito, né? Desejos e emoções é o ponto forte dele, porque é a mente dos desejos e emoções, já falamos. É uma espiritualidade de aparência? É. Eu já falei de religião e religiosidade. Religião, todo mundo tem. Não significa nada se a pessoa não fizer alguma coisa com aquilo. Chega no mundo espiritual, fala, ah, 40 anos do espiritismo, fiz palestra, dei curso, que beleza. Deixa eu ver como é que você fez a sua mudança espiritual. O que você fez com aquilo que o Kardec cansou de falar? O verdadeiro espírito é aquele que se esforça para se mudar. O que você fez? Deixa eu ver. Não, não fez nada? Ih, pode voltar. Começa do zero. Não saber escolher. Excesso crítico de discernimento não tem. Pronto. Se isso aqui é, em geral, quase todas ou a maioria delas faz parte da nossa vida, não há dúvida de onde nós estamos. Tá? Esse material eu estou mandando para vocês com mais algumas alterações. Muito bem. E aí você fala, mas o senso crítico para desenvolver, do que você precisa? Quem que ajuda a desenvolver o senso crítico? A razão. A razão. Olha, Kardec fala na pergunta 780 ou 781, não lembro, fiz uma palestra no centro sobre isso, que a coisa mais importante da vida é você escolher, saber escolher. Essa é a razão da vida, escolher. E o Kant, um grande filósofo também, mais moderno, também fala que o ponto é escolher. Escolher o ponto focal de ser o que quer mudar no patamar da evolução. Saber escolher é usar razão para aquilo que de fato ela existe. Ou seja, segundo Kant, a razão é acionada de duas formas. Vamos lá. Então a razão para Kant é acionada de duas formas. E está tudo certo com tudo que nós estamos falando aqui. Por inclinação ou por dever. Então, ou você usa a razão por inclinação ou por dever. Como é que a gente traduz isso aqui? Por inclinação, desejos, paixões, egoísmo, enfim, por interesse pessoal sempre. Então, quando você usa a sua razão por inclinação, ela sempre vai estar sendo usada dessa forma aqui, que é o que a gente faz também na vida. Mas e por dever? Escolher sempre baseado na universalidade, ou seja, não o interesse pessoal, mas escolhas que possam passar por um crivo de aceitação universal e moral. O que significa isso? Significa assim, o que eu vou fazer é bom? Seria bom para todo mundo? Seria ajudaria as pessoas? Ou seria muito específico só para mim? Pronto, você já sabe. E a verdade é quando a gente escolhe e se a gente está aqui, já fica muito claro. Porque o que a gente tem que entender é assim, gente, olha, não é ficar se encaixando aqui e ali, não precisa disso, isso aqui é só informação. Na verdade, é você compreender, nós vivemos no mundo de expiação em provas, somos espírito egoístas, vaidosos, não temos envolvimento espiritual, não temos envolvimento intelectual, não estou falando de academia, não temos envolvimento de senso crítico, tá, então estou no fundo da caverna mesmo, acabou, ponto final, Zé Fini, vou fazer alguma coisa. Toma essa decisão na sua vida enquanto há tempo. Não estou falando medo de ninguém, mas é isso mesmo, tá, ok. E aí, eu não vou, próximo assunto, está vendo, o senso crítico, ó, e, e, só uma introdução, só uma introdução, tá, porque esse é o assunto da próxima aula. Mas a gente está acostumado a ouvir a palavra senso, senso, como bom senso, senso crítico, senso de humor, em outras expressões. Mas a gente já refletiu o que significa ter ou não ter senso? Qual a diferença entre senso comum e crítico? O senso comum está mais vinculado à população em geral do que o senso crítico, pois no senso comum existem muitas questões sobre a vida que são simplesmente irrefletidas e que levam à alienação e permanecer no fundo da caverna. Já o senso crítico, divergindo do senso comum, tem por base aquilo que é concreto, a pesquisa, a reflexão, a análise e a crítica. Ao utilizar o senso crítico, o indivíduo passa a pensar sem refletir e, com isso, aprimora suas capacidades intelectuais. Muitas vezes, deixa-se dessolucionar problemas de maneira coerente por não parar para refletir e estudar a melhor maneira de resolvê-lo. Porém, não se pode ignorar ou ter preconceitos quanto ao senso comum, como se ele fosse totalmente errado e promotor de grandes mentiras na sociedade. A capacidade de um homem desenvolver seu senso crítico é o fundamento da história. A palavra crítica de origem grega significa enquete, pergunta, reflexão, né? É preciso perguntar sempre. Perguntar a si mesmo se o que temos ao nosso dispor é realmente bom para nós. Para nós. Se é possível melhorar, se é verdade, nunca devemos aceitar as coisas sem questionar, pois questionar é pensar. Cuidado ao seguir a massa comum. Senso crítico, de novo, razão de Kant. É bom para todos ou é só para esse grupo e que o outro se lasque, como a gente costuma pensar, né? Senso crítico é as armadilhas da mente viciada. O senso crítico é a ferramenta que vai apurar a razão. no fundamento da vida, ou seja, as escolhas. Então, a maçã, né? A escolha, né? Que a gente fala na simbologia bíblica. Escolheu errado, quebrou a cara, equivocou-se. O que você costuma fazer? O que um sobrevivente quase humano costuma fazer? Égo, armas, negação, esconder, justificar, círculos viciosos. Isso é só uma introdução, é um tira gosto da aula, uma degustação do que vem na aula seguinte. Muito bem. Muito bem. Então, vamos lá. Questões, dúvida, está assustando, não está assustando, está assustando, não está assustando. Está assustando nada, está deixando a cada vez com mais curiosidade ainda. Está instigando, não está assustando. A questão que aparece aí é quando a gente vê toda aquela lista e a gente fala, poxa vida, né? Você vai se encaixando nela, você fala, ah, meu Deus, não dá para escapar aqui, não dá para escapar aqui. Aí é instigante, estimulante, a gente fala, o que eu vou fazer para sair dessa situação, para melhorar isso? Então, eu acho que é até estimulante, porque se a gente não parar para pensar nisso, não analisar, não admitir, é chato a gente ouvir aquela lista ali, você perceber que você está inserido em muitas daquelas coisas. Todas ou quase todas? É chato, é. Mas, então, é chato, então, eu não faço nada, ah, não, porque eu não consigo, vou ficar emburrada, não. Não, então, vamos reagir, ou então, vou fingir que não. Olha que situação, chego eu no mundo espiritual, falo, ah, o ela, você deu o curso, falou disso, anos e anos, mas sabe que tem um aluno seu aqui, uma aluna, que botou aquilo em prática, olha lá onde ela está, onde você está, o rapaz, que está sendo. né? Então, gente, é muito, é muito importante a gente, falando muito seriamente, gente, muito importante, a gente analisar, analisar, pensar, e ter humildade para que a gente possa fazer essas coisas, essas coisas. conforme eu falei, não é legal, não, falando por mim mesmo, nem sempre fico confortável de ler essas coisas, e pensar, poxa, estou aí, faz parte de mim. Algumas coisas. Mas como é que você fica confortável de ler essas coisas? Eu vou dizer para vocês, uma regrinha, é você pensar, não, eu estou nesse nível mesmo, diante eu me enganar, mas eu vou fazer alguma coisa, nem que seja pouca, mas eu vou fazer alguma coisa com isso. Porque se você não tomar uma atitude, você vai sempre se frustrar, e isso é muito ruim. É, isso que eu estou falando. Não adianta eu ler e vou, pronto, deletei isso tudo da minha vida. Gente, deixa eu só perguntar, alguém quer colocar alguma coisa, alguma dúvida? O que você está falando aí é a zona de conforto, Raquel. A gente tem a opção de escolha, de ficar na zona de conforto ou não, só que ficar na zona de conforto é o que você falou, o tempo, vai depender de tempo. Agora, se a gente começa a se questionar, eu acredito que todos nós estamos aqui porque em algum momento nós nos questionamos ou questionamos algo que nos tirou da zona de conforto e fez o despertador tocar em algum momento para todo mundo que está aqui. E aí a gente está buscando. Agora, foi interessante que o Ruela, sem a pretensão, com certeza, ele deu um spoiler do que eu vou falar amanhã, que ele falou do bem e o mal aqui, mas eu lembrei de uma passagem quando você estava falando sobre o bem e o mal, do livro do Boa Nova, uma passagem que Jesus fala para Simão, que ele comenta lá o seguinte, o homem na Terra é muito mais ignorante do que mal. Então, bate totalmente com o que você trouxe para cá hoje. O Platão fala, ignorância é o mal. Então, tem que ter essa consciência da nossa ignorância e ir em busca dessa alegria, né? Gente, vamos ver se alguém mais quer falar aí. E aí, olha, na semana que vem nós vamos entrar, então, no senso crítico e discernimento. Tem uma pequena diferença aí. E nós vamos ver na semana que vem o conceito, como desenvolver, o que tem que fazer, mas vamos ver também dois exemplos que são extremamente impactantes no nosso mundo, que são até hoje impactantes, são exemplos muito fortes do nosso mundo e só aconteceram por falta de senso crítico. Vocês vão ver que coisa incrível como o senso crítico é chave para, às vezes, mudar coisas graves no mundo em que a gente vive. É importante entender isso. Então, aguardem na semana que vem que vai ser interessante. Para finalizar, gente, a filhinha da Sarah da Sabrina, a Alexa, hoje está em crise e vamos, então, a Sabrina nem pôde estar conosco agora na aula. Vamos aproveitar não só pela Alexa, mas especialmente pedindo a Jesus pela Sabrina, pela Alexa, também pela Lídia, que fez aniversário também agora no início do mês e nós a cumprimentamos atrasada, mas em tempo ainda, vamos rogar a Jesus bênçãos para ela nesse novo mundo de vida e vamos, então, elevar nossos pensamentos mais uma vez a Deus nos vai, a Jesus, a nossa Mãe Santíssima, aos nossos grandes guardiões e vamos pedir hoje, particularmente, Senhor Deus, que permita que os bons amigos espirituais, que os bons médicos espirituais possam ir em socorro da Alexa, da filhinha da Sabrina, levando paz, equilíbrio emocional, no corpo físico e, sobretudo, no espiritual, levando também força para a Sabrina, para o seu marido, pedimos também que as vossas bênçãos, o Mãe Santíssimo, recaio sobre a Lídia, que foi o aniversariante desse mês, desse novo ciclo de vida, e rogamos também que as nossas vibrações de amor, nós que estamos aqui presentes, que possamos unir nossos pensamentos, nossas conexões, e levarmos aos nossos amigos que não existiam ao longo do time ou que hoje não puderam comparecer, que sintam o nosso abraço fraterno, que todos nós possamos nos sentir também abraçados uns aos outros, sentir acolhidos pela espiritualidade que está aqui firme, nos sustentando, nos incluindo, apostando em nós para que nós possamos desenvolver o nosso senso crítico, nossa criticidade, e assim, consequentemente, fazer boas escolhas e alçar essa subida a nível espiritual. Obrigada, Senhor Deus, obrigada, Senhor Jesus, obrigada a todos os bons espíritos que nos assistem e que tenhamos uma semana de paz, de muita discernimento, de muita luz nessas vidas. Que assim seja, graças a Deus. Meus caros e queridos amigos, aqueles que puderem, vamos amanhã assistir o nosso amigo Carlos, a palestra, que certamente será muito interessante, estaremos lá, se Deus quiser, e vão lá, Marina, estou querendo te ver. Vão amanhã lá no centro. Feriado, todo mundo da beleza, vamos lá prestigiar o Carlos. Alessandra, vamos lá, gente. Ana, Cesarina, Daniela, Cesarina, vou lá amanhã, então, vou lá, Arleto, estou com saudade de te dar um abraço. Amanhã vão lá prestigiar o Carlos, a primeira filhinha lá do Gargarejo. Boa. Dê torcida lá para eles. É isso aí. Gente, um abraço, um beijo para todos, fiquem com Deus, até amanhã, para aqueles que forem ao centro. Tchau, tchau, até amanhã, gente. Boa semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 Tchau,